No próximo capítulo da novela Terra Prometida. Durgal mata Rafi. Tile arruma casa à espera do marido. Otiniel e Salmão conversam sobre suas frustrações no amor. Elias diz que Salmão deve casar logo com Jéssica. Zuma diz não poder confirmar, que ficou todo o tempo na companhia de Tobias. Mara critica a presença dos estrangeiros no acampamento. Otiniel presenteia a Aksa com uma fivela de cabelo. Mara e Jéssica protestam na frente da tenda onde está Zuma. Josué decide que o Núbio é tão culpado quanto Jibar e Melquias. O líder hebreu avisa, que a punição dos três, será apenas uma advertência verbal. Iru se abre com Noemi, e diz estar precisando de elogios. O líder hebreu pede para Eloy convidar a família de Kemuel para um jantar. Kaleb diz não concordar com a união de Josué e Aruna. A Khan diz que a hora dos estrangeiros vai chegar. Kemuel aceita o convite de Eloy. Samara se anima e diz que precisa estar deslumbrante no jantar. Eloy avisa Iona sobre o serviço. Kaleb fala com Noemi, e diz que Iru não pode ser paparicado. Eru não pode ser paparicado. Obrigado.